Aplausos 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 Aunque sería un te quiero Corazo ralo caramelo Me dejó a morir de verdad Um beso luz de la mano E que me mire com a dentro Quando eu savo passear Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah Ah, ah 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 que me deixou de cantar ai ai mi alma tuya jama te amo se eu sou eu manto é o sol que me deixou mi alma mía bajare de la rata cruz se eu se eu manto é o sol que me deixou o 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